A Prefeitura de Cruz Maltina, no estado do Paraná, anuncia a primeira retificação de seu concurso público para o preenchimento de 36 vagas em diversos cargos. As inscrições devem ser realizadas via site da Fundação Unicentro, a partir do dia 11 de julho de 2022 até o dia 11 de agosto de 2022, com a taxa sendo de R$ 60 para nível fundamental, R$ 80 para médio e técnico, e R$ 120 para superior. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data da homologação final, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.